Potier, né? Ah, aqui 28, 19, ó É loja de brinquedo aqui, gente Ó aqui, ó Dos incríveis 10 no atacado Que bonitinho Olha essa boneca, meninas Olha 20 reais Olha aqui Gente Gente Olha aqui, tá na menina Potier Olha que bonitinho Amiga, compra aqui Olha só que bonitinho Muito lindas as bonecas que tem aqui Gostou? Olha que legal Gente Gente Olha esse A sereia A sereia Muito fofinho Gente Gente Vai dando seu like aí, sua louca Pelo amor de Deus Olha essa boneca Olha essa boneca aqui, ó Ó 20 Olha aqui os incríveis Tá vendo? Você gostou? Então tá bom Então você vai se inscrevendo aí no canal E vai dando um joinha para o canal e vai dando um joinha para a Leia E vai me seguir no Instagram Porque aqui, ó Tô aqui Diz Como assim? Discretamente, amiga Tá bom Eu vou ter que emendar esse vídeo aqui com outra coisa Gente, esses bonequinhos são mara Olha o preço Olha aqui Muito fofo E os três, ó Tá vendo? Só o menorzinho In love In love, in love, in love, in love Puta, loja maneira de brinquedo Olha Já tô dando logo o preço Pra você não ficar perturbando a minha orelha Ó Gente, tem bastante carrinho também Tem bastante coisa do Lego Eu achei o máximo Olha a da Patrona Canina A mochilinha Que bonitinha Vamos ver o preço 22, amiga E 22 Tá? Amiga, sua louca Já vai dando sua joia aí E vai lá pro meu Instagram Vanderville Olha Estojo Mochila Kit Tem muita coisa aqui nessa loja Olha esse estojo aqui Que a gente tinha antigamente de imã Que maneiro 10 reais Olha Qual que é o mínimo, amigo? Viu, amiga? Aqui dá pra você comprar 200 reais no dinheiro E o preço sai muito barato Olha essas mochilas aqui Que da hora Vai sair de 17 Vai sair por 13, ó Tá vendo? Aqui, ó Ó A relação daquelas durinhas, ó Tá vendo? Olha aqui essa boneca Que coisa mais linda Olha o preço Beleza? Ô, amiga Então, olha aqui Eu tô no número Deixa eu falar pra você O número que eu tô Tô ali, ó Ó Nalê tu Tá bom? Você vem aqui Você vai gostar pra caramba Então, galera Que número que é aqui? Ah, não 415, ó É do lado Tá bom? Vai dando seu joinha aí pra mim Eu filmei ali, ó E meu Instagram é Vandervine, hein?